Oi! Se tem uma coisa que eu amo neste universo literário é quando algum livro me pega, mas me pega de um jeito assim que minha cabeça fica em frangalhos, que meu cérebro explode e vira cacos. Normalmente livros que tem esse poder reflexivo, ou livros que te fazem pensar muito na própria história que você tá lendo, ou livros que começam de um jeito e terminam de outro jeito completamente diferente, e você não esperava por aquilo, e você não achava que aquilo seria possível e é muito maravilhoso. Enfim, livros que fazem a nossa cabeça explodir. O primeiro livro que eu quero mostrar é O Estranho Numa Terra Estranha, do Heinlein. Esse livro eu cheguei a comentar uma vez aqui no canal, se eu não me engano, num vídeo de leituras assim, né, que eu tava falando as coisas que eu li no mês, mas é um livro incrível, é um livro que traz propostas muito interessantes, vai falar sobre um rapaz que ele é filho de Terráqueos, mas ele foi criado por marcianos, porque a mãe dele, né, que tava grávida, tava indo pra Marte, lá pro espaço, e ela deu luz ao filho durante aí essa viagem e deixou o filho lá em Marte, e depois ele foi resgatado e trouxe ele pra Terra, e ele vem com toda a cultura marciana junto com ele, e não entende muito bem como acontecem as coisas aqui na Terra, e as coisas lá são, os conceitos são muito distintos daqui, e isso que é incrível, porque ele traz esse conhecimento que as pessoas daqui simplesmente não entendem, e vão passar a entender aos poucos. Pra esses marcianos, por exemplo, é tudo meio tipo paz e amor, assim, sabe? Tipo, eles não têm guerra, eles não são violentos uns com os outros, eles têm um sentimento fraternal muito grande entre eles, até quando cada marciano morre tem toda uma cerimônia, e tem toda uma coisa de honrar aquele marciano, sabe? Mas o que ele traz especificamente aqui pra Terra, acaba virando meio que uma religião, eles abrem uma igreja aqui, e essa igreja não é tipo, ó, existe um Deus salvador, essa igreja quer mais tentar passar essa visão de que a gente não precisa odiar uma ou outra, a gente pode tratar todo mundo com carinho, todo mundo com amor, na cultura deles aqui não existe ciúmes, então todo mundo é de todo mundo, mas não numa forma de putaria, assim, sabe? É mais de ver as pessoas como pessoas e não como propriedade, eu achei isso incrível, tem muitos mais conceitos que eu não tô lembrando agora, mas que eu até marquei aqui várias coisas no livro, não é um aulão, sabe? Não é uma coisa, tipo, tentando enfiar na sua cabeça coisas, preceitos, é mais uma história mesmo que vai fluindo, e é muito maravilhoso, esse livro explodiu a minha cabeça em 500 pedaços e eu amei. O segundo que eu quero comentar aqui com vocês é Bunker, do Kevin Brooks, esse livro vai contar uma história meio jogos mortais, assim, que pessoas acordam dentro de um bunker, que só tem, tipo, mesa, armário e cama e banheiro pra cada um, e daí eles não sabem quem colocou eles ali, eles não sabem o que eles têm que fazer pra sair, e a gente vai vendo um pouquinho da natureza real do ser humano, em questão de, tipo, o que as pessoas são capazes de fazer sob confinamento, sabe? Tendo que lidar umas com as outras ali, no espaço fechado, desesperada, sem saber o que fazer, e vai realmente desenvolvendo uma história, não pelo final, de um jeito que a gente tá esperando, é mais um livro pra gente refletir sobre essa questão do ser humano, de até onde vai a brutalidade, por exemplo, acho que ele aborda um pouquinho aqui, essa questão da brutalidade, eu achei incrível, foi completamente fora daquilo que eu esperava, e eu fiquei chocado um pouquinho, assim, fiquei um pouco até revoltado quando eu terminei o livro, eu falei, não, não pode ser isso, que raiva desse livro! Mas depois, quando eu comecei a pensar um pouquinho sobre ele, quando eu comecei a entender a proposta do autor, gente, sério, e é um livro super fora do radar, assim, muitas pessoas não conhecem, acho que a grande maioria nem ouviu falar, não leu, enfim, super recomendado, dá uma chance, vai procurar aí, Bunker, se vocês quiserem qualquer livro que eu mencionar aqui no vídeo de hoje, tá tudo aqui na descrição pra vocês, e o próximo, claro, como deixar de fora o queridinho, Matéria Escura, do Blake Crouch, que é um livro que eu já fiz resenha aqui pro canal, fiz um vídeo de discussão sobre como este livro foi o melhor livro que eu li esse ano até agora, e eu digo pra vocês que eu acho que ele está mantendo essa posição, ele ainda não saiu de posição de melhor livro do ano, esse livro vai lidar com questões científicas, que eu não quero dizer exatamente o que, porque isso é um grande spoiler pra história, mas é basicamente um cara que ele acorda e de repente toda a vida dele mudou, a casa dele não é mais a casa dele, a família dele não tá lá, as pessoas não conhecem, ele é um cientista renomado, e todo mundo espera muitas coisas desse cientista, e ele não entende porque as pessoas esperam coisas dele, enfim, tá tudo muito confuso, esse livro aqui, gente, se você assistiu o meu vídeo de discussão, você sabe como ele é capaz de bugar o seu cérebro, no quesito de que vai fazendo sentido as coisas, as coisas vão se encaixando, mas vai começar a ter acontecimentos ali, que vai te deixar desesperado, porque é uma coisa muito angustiante de você imaginar aquilo acontecendo com você, e você imaginar você tendo que tomar certas decisões, igual o nosso protagonista aqui tem que tomar, e a explicação pra tudo isso, e a conclusão do livro, a forma como a história é dirigida, e como ela termina, eu fiquei extasiado com esse livro, acho que essa é a palavra, com certeza toda essa questão científica e tal, é o primeiro livro que eu li, que abordava esse tema aqui, esse tema X, e eu gostei muito, e isso com certeza mexeu com a minha cabecinha e com os meus neurônios, o próximo que eu quero comentar com vocês, é o menino que desenhava monstros, da Keith Dunhill, esse livro aqui vai falar sobre o menino, que ele desenha coisas, e essas coisas meio que se tornam reais, e é um negócio meio realismo mágico, a gente não sabe se tá realmente acontecendo ou não, tem toda a questão dos pais dele, tem uma questão de um amigo que ele perdeu também, que morreu, e vai mexer bastante com o psicológico, e isso aqui, a parte de explosão do cérebro, é quando a gente chega no final do livro, e a gente vê como tudo se amarra com um simples negocinho ali, talvez você não goste tanto assim do livro, enquanto você tá lendo, talvez você ache que, poxa, é só isso que tá acontecendo, sabe, não vai ter nada mais, esse livro vai ficar só nessa camada mesmo, até que aconteceu coisinha X ali, que tudo fez o maior sentido da Terra, sabe quando abre a sua cabeça assim, você viu a luz, que todas as coisas se conectam, foi também um dos livros com o final mais surpreendente, dos que eu já li assim, são poucos que realmente me deixam chocado, com o final, esse aqui foi um deles, muito explodidor de cabeça. O penúltimo livro dessa lista, é As Primeiras Quinze Vidas de Harry August, da Clary North, esse livro eu também já comentei aqui com vocês no canal, em algumas situações, ele vai contar sobre um garotinho que ele morre, e renasce, e morre, e renasce várias vezes, e toda vez que ele renasce, ele tem lembranças da vida anterior dele, e todo esse conhecimento, todas essas coisas se acumulam, né, na cabeça dele, então quando ele tem mais ou menos oito anos, ele já começa a se lembrar de todas as coisas da vida anterior, todo conhecimento, até conhecimento científico, em algumas das vidas ele é cientista, ele é professor, esse livro ele é tão assim, cheio de coisinha, e cheio de buracos que vão se abrindo, que precisam ser tapados, e que aos poucos você vai se questionando, você vai criando teorias em cima dele, porque existe toda uma comunidade, de outras pessoas que também tem esse dom de renascer, né, você vai confabulando, mas e isso aqui? Por que que ele é assim? Por que isso aqui aconteceu aqui? Por que tal coisa, tal coisa? São conceitos muito interessantes, e são conceitos que realmente mexem com a sua cabeça, e é muito surpreendente, eu fiquei muito feliz como a autora lá, soube trabalhar os buracos que ela própria abriu, porque eu tava morrendo de medo, assim, de abrir uma coisa que depois não ia ser fechada, enfim, gente, eu acho que a totalidade desse livro aqui, é muito incrível, quando eu terminei, eu fiquei, tipo assim, barado, refletindo, olhando, e vendo cores, sabe? E o último livro que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, de livros que são capazes de explodir a cabeça, é O Deserto dos Meus Olhos, do Leon Hidris, esse livro é um nacional independente, que eu também, assim, peguei por um acaso, porque foi um trabalho aqui pro canal de publicidade editorial, e eu acabei curtindo bastante a temática dele, porque ele vai tratar dessa coisa de personalidades, e problemas psicológicos, e realidades que não são realidades, sabe? Você vê coisas, mas na verdade, é uma pessoa que tá imaginando tudo aquilo, e não é spoiler, tá? Esse é mais ou menos o básico pra você entender a magnitude desse livro aqui, e vai contar a história de vários personagens, em vários cenários diferentes, e tudo vai se conectar, depois você vai entendendo um pouquinho mais, grande parte do livro se passa em Praga, que é um cenário fantástico também, mas, a questão é que, eu até preciso reler esse livro um pouquinho, porque, quando eu li, eu acho que eu não tinha mentalidade suficiente, porque ele é muito complexo, até o próprio livro mexe já com questões da cabeça, então você já imagina o que isso faz com a sua própria cabeça, né? pra você tentar entender o que você tá lendo, a escrita do Leon é impecável, e esse final é uma coisa de louco, sério, eu não consigo nem explicar, gente, é tão louco, que eu não consigo colocar em palavras, é um livro de explodir a cabeça, vocês precisam ter a experiência, por vocês próprios, inclusive esse livro aqui, eu acho que ele faz parte do Kingdom Unlimited, então se vocês tem interesse em ler, e tem o Kingdom, e assinam o Kingdom Unlimited, tá de graça aí, pra vocês baixarem o e-book, beleza? Então esses são, esses eram os livros que eu tinha pra mostrar pra vocês, inclusive se vocês conhecem outros livros capazes de explodir a cabeça, deixa aqui nos comentários pra mim, ou comenta comigo em algum lugar, quiser conversar comigo um pouquinho mais também, quiser receber outras recomendações de livro, ou acompanhar o que eu tô lendo, acompanhar o que eu tô achando das minhas leituras, é só me seguir nas redes sociais, tá aqui pra vocês então, tem Twitter, Facebook, Instagram, e tudo mais, tudo mais, todos os endereços pra você me seguir, vai lá e bate um papo comigo, assim, muito gostoso, normalmente ali no Instagram também, no Insta Stories, eu costumo conversar com vocês, depois vocês vêm no Direct, começam a conversar pessoalmente comigo, e eu conheço muita gente através disso, é sempre muito bacana, se você tá chegando agora no canal, gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, e quer receber mais coisas aqui do Geek Freak, não deixa de se inscrever, clica aí no botão de inscrição, seja muito, muito bem-vindo, muito obrigado também por fazer parte dessa família Geek Freak, vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos, um grande beijo pra vocês, e tchau!